Abril de 2024. Os 7 níveis de consciência espiritual. Existem 7 níveis de consciência a serem escalados para alcançar a realização espiritual dependendo do nosso grau de evolução pessoal e espiritual, há quem diga que temos 7 níveis para atravessar. Aqui está um texto que achei muito interessante. As pessoas geralmente estão no nível 3, como confirma esta ciência resultante da evolução espiritual baseada na própria experiência. Os 7 níveis de consciência que devemos subir para crescer espiritualmente rumo à realização, estes 7 níveis de evolução espiritual irão ajudá-lo a se situar. 1. O primeiro plano é o mais baixo. É o plano da consciência instintiva, que está próximo do animal. O ser deste primeiro nível é primitivo e busca sobretudo satisfazer suas necessidades atrativas e não conhece o amor. Ele está totalmente inconsciente. É relativamente primitivo do ponto de vista espiritual, é um nível essencialmente materialista. Quem está neste nível tem prazer no material, ou seja, na acumulação de bens e na satisfação das suas necessidades primárias e nos prazeres dos sentidos. Além disso, ela está convencida de que o desencarne é uma finalidade, que depois do desencarne nada mais existe. É claro que, para ela, a existência de Deus ou de qualquer ser supremo nem entra na equação. 2. O segundo plano é o da consciência coletiva. Neste nível a pessoa desenvolve o seu sentido das relações humanas. Ela é mais seletiva na escolha de seus parceiros, mas vários podem servir para ela. Ela ainda não conhece o amor verdadeiro, mas o copia. Ela é possessiva e considera seu parceiro como pertencente a ela. O ego é muito forte neste nível. Este plano é emocional e é onde está localizada a maioria da humanidade em nosso lindo planeta. Também é muito semelhante ao primeiro. Os bens materiais ainda governam uma pedra, angular na vida dessas pessoas. A satisfação dos sentidos ainda ocupa um lugar predominante. Essas pessoas também tendem a acreditar que o valor das pessoas é proporcional aos bens que possuem. Por outro lado, na maioria dos casos, as pessoas no segundo nível de evolução ou consciência acreditam na existência de um ser supremo, mas também tendem a criar um Deus que sirva aos seus. Interesses A espiritualidade deles é muito rudimentar e, portanto, a imagem que eles têm de Deus também. Poderíamos dizer que essas pessoas acreditam em Deus caso ele exista. Dito isto, estas pessoas adotam, ou pretendem adotar, uma linha de conduta que não é desprovida de princípios. Três O terceiro plano é o da mente. Ali o indivíduo localiza seu eu. Ele começa a se individualizar. É o plano do poder pessoal, da energia, das ideologias, religiosas, políticas, econômicas. Este é o plano dos líderes. Funciona de acordo com a dualidade da mente, amor-ódio, dominante-dominado, etc. É a troca de amor que não é amor verdadeiro, mas que se aproxima dele. É o nível de consciência, de reflexão. O indivíduo neste nível amplia seus conhecimentos tanto no esoterismo quanto na espiritualidade. Ele percebe que existe outra dimensão. Neste nível encontramos pessoas que ainda dão uma certa importância ao aspecto material, mas ao mesmo tempo que acreditam sinceramente em Algo. A maioria de nós estaríamos neste nível de evolução ou consciência, onde as pessoas por vezes parecem estar sentadas entre duas cadeiras, acumulando bens materiais, sem no entanto, conceder-lhes o valor ou a importância, que as pessoas dos dois primeiros níveis lhes dão, desfrutando os prazeres dos sentidos, mas acreditando num só Deus, mas colocando-nos muitas vezes nas mãos. Daqueles que nos dizem em quem acreditar e em que acreditar. 4. O quarto plano é causal. Este é o plano onde você pode se conectar com sua alma. Nesse nível você entra na parte da alma, a do amor. Amor espiritual. Nesse nível, você pode experimentar o amor com uma alma gêmea. Seu parceiro está tão perto de você que não há esforço a fazer, nem concessões. O amor é... É fusão. Este é o plano. Dos criadores, dos artistas, que expressam a beleza em todas as suas formas. Neste nível queremos dar e ser. Este nível também marca o início de uma certa espiritualidade. As pessoas que atingiram. Este nível já não se preocupam em acumular bens, eles não precisam mais desse tipo de evidência para provar sua importância ou justificar sua existência. Apreciam os prazeres dos sentidos, sem si. Deixarem dominar pelas suas emoções ou pelas suas paixões, percebem a totalidade da sua natureza e têm consciência da ligação que existe entre o físico, o intelecto, as emoções e a espiritualidade. Assumem a responsabilidade pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos e pelas suas ações. Este é o início da universalidade da consciência. 5. O quinto plano é o da super consciência. O amor é... Manifestado e expresso plenamente. É o do pensamento simbólico. Neste nível podemos prescindir da sexualidade. Este é o nível dos grandes como Beethoven, Da Vinci, Pitágoras e o único parceiro. Possível é a sua alma gêmea, o seu complemento, o seu espelho. Este é o plano dos guias espirituais, os mestres. Seus dons psíquicos se desenvolvem naturalmente e ela aumenta sua capacidade de cura. Alcançamos este nível através da iluminação. Ela ensina o amor e guia a humanidade. Neste quinto plano as pessoas são dotadas de uma sensibilidade muito apurada, percebem o universo como um todo. Eles estão cientes das leis que regem o nosso universo e tentam respeitá-las da melhor forma possível. Não rejeitam o aspecto material das coisas, mas, por outro lado, a acumulação de bens não é uma. Preocupação. Eles atingiram um nível em que sua intuição desempenha um papel importante e conseguem desenvolver seus dons psíquicos com bastante rapidez e com bastante facilidade e utilizá-los de boa vontade, principalmente para ajudar os outros. Eles também trabalham diligentemente para se livrarem de seus preconceitos. Seis do sexto plano é o de budi, ou consciência intuitiva da alma. Neste nível, o ser não tem mais ego. Ele nada mais é do que uma alma irradiando amor e luz. É uma mensagem viva de harmonia universal. Ele alcançou o casamento místico, união divina. Ele representa a Deus. Na terra, ele é o eremita solitário, constantemente em êxtase. Ele não tem mais personalidade, porque faz parte do todo. Ele está próximo da fusão definitiva com o Espírito Eterno. Neste sexto plano, o indivíduo unifica seus sentidos e sua espiritualidade. Ele praticamente se libertou de suas paixões e suas emoções não o controlam mais. Ele tem consciência do seu corpo físico, mas os bens materiais já não lhe interessam realmente. Além disso, ele presta pouca atenção às restrições e limites humanos e o seu pensamento torna-se universal. Ele se libertou completamente de preconceitos. Ele se comunica facilmente com entidades do além, bem como com seu eu superior, ele conhece as razões pelas quais encarnou nesta existência e compreende as lições que veio aprender. Ele tem plena consciência de sua evolução e do nível de consciência que alcançou, sem dar muita importância a isso. Sétimo sétimo plano é o do divino, da consciência cósmica. O corpo se inflama, o fogo sobe-nos. Canais etéricos e a energia divina transformam você em um ser de luz. Você cai na consciência cósmica e na iluminação e permanece lá por toda a eternidade. Este é, portanto, o nível mais alto da evolução humana. Quem acessa tem apenas uma preocupação espiritual, nada mais existe aos seus olhos. Esta pessoa está de alguma forma entre a matéria e Deus, já não se coloca para ela a questão de seguir as leis divinas enquanto tais, porque fazem parte da sua natureza intrínseca. Essa pessoa é o que costumamos chamar de mestre, um iniciado, ou seja, alguém que alcançou a perfeita. Harmonização entre corpo, mente e alma. Esta é uma condição muito rara. Fonte, Nicholas David Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bençãos e até a próxima! VITÓRIA DA LUZ VITÓRIA DA LUZ VITÓRIA DA LUZ